Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oi, vem sempre por aqui Hoje, veterinária especial de Natal Fica aí, assiste Você não vai se arrepender Tá chegando o Natal? Eu não sei o dia que você vai assistir esse vídeo Talvez você assista até depois Mas essa instrução é pro ano inteiro Mas especificamente pro Natal, que é o quê? O que é o Natal, Rafael? O que você faz muito no Natal? Como Come muito E aí, consequentemente, os pets Que estão lá dentro das nossas casas E estão no momento da ceia conosco Sentindo aquele cheiro Daquele, daquele Como é que? Chester O cheiro do chester O cheiro da carne cozida Do arroz temperado Fica lá, querendo também Um pouco, né? E aí, as pessoas muito caridosas Vão dando aqui Um pedacinho de chester Um, um ossinho Um, um, um pouquinho de arroz Aí depois vai comer um docinho? Ah, vou dar um docinho também, né? Ah, Daniel, mas é porque a Rihanna Ela adora comer um chester Aí quando eu faço chester, aproveito Uma vez só no ano A gente come já com dificuldade Aí dá pra Rihanna também Um pouquinho de chester, né? É... Eu não sei dizer não É porque eu amo muito Amo muito a Rihanna E não dá pra dizer não Pra aquela carinha Aquela carinha de gatinho do Shrek Você que é pai ou mãe Você fala sempre sim pros seus filhos? Me responde só isso Ou você acha que é saudável A gente sempre fazer a vontade dos filhos? Pois é Nos pets Para os pets Isso não é diferente Se o seu filho falasse assim com você Ah, mãe, eu quero almoçar Eu quero almoçar chocolate Deixa eu almoçar chocolate Você vai dizer o quê? Oh, filhinho, papai, tanto amo É, quer almoçar chocolate? Eu te amo muito Eu não sei dizer não Pode almoçar chocolate Aí chega de noite Ah, pai, quer jantar negreço Quero jantar negreço Negreço, pai Quero jantar negreço Oh, Gersinho Te amo tanto Pode jantar um negreço Seu filho vai ter obesidade Diabetes E vai chegar aí No muito 30 anos de idade Provavelmente Sem conseguir fazer Muitos movimentos bruscos Então, gente Quem ama Tem que saber dizer não Ou tem que saber não fazer as vontades Das criaturas amadas E os animais Eles vão te pedir comida Por quê? Porque eles querem comer Eu fui feita pra comer Boca foi feita pra comer Agora, você dá um pedacinho Aí, a sua tia Dá um pedacinho Aí, o seu sobrinho Também dá um pedacinho Por quê? Porque o animal, gente Ele pode estar cheio Empanturrado Enquanto tiver comida Ele vai querer comer É um Yorkshire De 2kg Mas consegue comer 3kg De Chester Mais 2 de arroz E aí, depois Tem que levar na clínica O animal chega lá Vomitando Chega passando mal Tem que ficar internado E eu tô te dizendo Que isso não é saudável E um adendo aqui Doce Não dê Nem pequenas quantidades Se possível Atenha o seu animal A mesma dieta Que ele sempre faz Se ele come ração Mantenha com ração Se ele come um pouquinho De pateia de vez em quando Um pouquinho de pateia de vez em quando Agora A ceia de Natal Não Cuide bem da Rihanna Salve sua vida Feliz Natal E um próspero ano novo Que isso não é saudável Que isso não é saudável O que é isso não é saudável Que isso não é saudável Tem que levar na Rihanna